Salve acelerados, bem-vindos a Londrina, essa cidade que sempre nos recebe muito bem aqui no Norte do Paraná para o começo da temporada 2019 da Sprint Race. Olha que loucura, cascores, para defender os nossos títulos. De campeões da GP e da Pro, graças a vocês, galera, que caminharam sempre aí com a gente, nos ajudando a chegar até aqui. Agora, com muitas novidades técnicas aí na nossa charanga. É uma grande loucura, está o nosso nomezinho lá no caminhão da Sprint Race Campeões 2018, cascores e Gerson Campos. Sprint vem cheia de novidades técnicas esse ano, as duas principais câmbio agora com pedal shifter no volante. Um câmbio muito rápido, desenvolvido especialmente para a categoria. Um novo fornecedor de pneus que está trazendo pneus mais macios e mais rápidos. E grid muito cheio, são 26 pilotos divididos em 17 carros. Como sempre, nas categorias Pro e GP. E ambos aqui em busca do bicampeonato, Gerson na Pro e eu na GP. Um em cada categoria. A sanidade da empresa Acelerados fica assim garantida. Agradece. E agora, galera, para vocês acompanharem como foi a nossa pré-temporada, porque não é só chegar aqui e vestir o macagão debaixo do sol e acelerar ali no calor do carro. A gente vai voltar a fita um pouquinho nos treinos que a gente fez lá com os nossos amigos da Pilotec, tanto no simulador quanto os treinos físicos. Então já deixa o seu like aí para ajudar o vídeo a subir. Antes da gente aquecer mais e esquecer tudo, o André Adelia está aqui com o NOSCO da Pilotec. A gente está fazendo um treinamento psicofísico, né? Explica para a galera mais ou menos o que é. A ideia dos exercícios psicofísicos é trabalhar a neuroplasticidade do nosso cérebro. Então a gente estimula muitos exercícios que a gente usa, raciocínio, o corpo, a coordenação motora. A neuroplasticidade é capacidade de adaptação, sabe? Exatamente. E o que acontece durante um exercício físico? O foco geralmente sai do que você está fazendo para ir para a sua respiração, para ir para a sua movimentação. Então o psicofísico é justamente para você lidar com esse desconforto de não ter tantos neurônios trabalhando na pilotagem e no físico e você conseguir fazer isso de forma mais concentrada. Frear onde você quer, apontar, acertar aquela zebra. Ofegante, com o carro a 50 graus, é muito mais complicado que no simulador. Então isso vai dando uma casca aqui para a gente. Bora! Bora, Jackson, foi! Azul! 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 Vamos fazer agora um exercício que grandes pilotos fazem, no caso, Fernando Alonso desafiou o Mark Marques do seu Instagram. Nós temos aqui o Fernando Alonso da 25 de Março e vamos tentar fazer. Vamos lá! Bora, prancha ventral, cotovelo, desce o quadril, foi! E aí fica quanto tempo? É uma competição entre vocês dois, vamos ver quem vai desistir antes, hein? Aí vai demorar. 91! 10 segundos, bora! 105! Cadastro, visão, espetáculo, pollgado, espetáculo... Cadastro, visão, espetáculo, optata... Óbvio! Lívio, sono, barbe, capa... Menina, Flávia! Lívio, sono... J, N, E, vermelho, amarelo. R, P, A. Obrigado, Nezão. Putz, isso aí dá um nó no cérebro várias vezes, mas é bom que isso mostra pra gente como o esporte às vezes dá um PÁ na sua cara, né? Agora, pra encerrar aqui, uma coisa muito legal, um meme que bombou um tempinho atrás, que é o pódio com a fundação do pódio. Você viu isso? Põe na tela aí, Edição. Isso aqui é um pouquinho daquele tijolinho que você tem que colocar por baixo pra aparecer lá em cima depois. Muito bonito, muito bonito. Bora pra pista acelerar, ver se a gente consegue traduzir isso em resultados. Acho que a gente vai conseguir, hein? Bom, galera, sábado de treinos e eu estou aqui em trajes civis por causa do automobilismo. Assim como a vida, segundo o John Lennon, é o que acontece enquanto a gente está fazendo outros planos. Treino de pré-temporada ontem estava em segundo no geral, muito confiante no carro, com os pneus novos, com o paddle shifter e dei uma escapada ali na descida da caixa d'água, com um ponto bastante rápido da pista, com zero área de escape. Dei uma belíssima arregaçada na frente do nosso sprintão. Nesse caso, ao contrário da Lamborghini, que vocês pedem tanto, não temos imagens, o meu ainda não tinha chegado em Londrina, mas os mecas da sprint aqui viraram à noite trabalhando no carro. Agora são meio dia e meia, a classificação é às quatro da tarde. Talvez dê pra gente fazer um shake downzinho, pra ver como está o carro na classificação. Se não der pra fazer nem isso, vamos largar em última manhã, pra pelo menos largar e parar, que me permitiria descartar essa etapa. Se eu não largar, eu não conseguiria nem descartar. Então, talvez descarte, talvez a gente consiga andar devagar, cumprir 75% e fazer os pontos do oitavo lugar. O pescoço está dolorido, o prejuízo foi grande, mas assim o automobilismo. O macacão novinho, estreante, é maior que eu. Parabéns, já mandou um apoio. Desde quinta, a gente está aqui trabalhando com o Cal, com o André Bragantini, o filho do Cal, o Eduardo, eles me deram uma ajuda enorme e essa apoio foi o resultado de tudo isso aí junto. Só de andar no meio do bolo, pra mim, já é genial. Eu não imaginava que começasse o ano assim e pra mim é um orgulho largar na polha, eu não sei nem pra que lado eu vou virar agora. Agora eu tenho que dormir cedo e pensar na corrida amanhã, que é o que vale. Certo Campos, larga em nono, está bem na frente do meu boxe aqui, ó. Meu carro só vai sair depois que todo mundo passar. Estamos largando lá no pó da rabiola em décimo sexto, não classifiquei ontem. Ainda consegui fazer uma volta lenta com o câmbio travado em terceira marcha, então consegui a uma posição dos 17 carros, vou largar em décimo sexto. Não temos muita certeza do que vai acontecer com o carro, se ele vai funcionar bem ou não. O câmbio, principalmente, não funcionou bem no check-down de manhã. A galera testou de novo, funcionou. Tentar chegar nessa primeira, se o carro chegar funcionando bem nessa primeira, aí sim dá aquela animada pra dar uma tacadinha na segunda. Com esse turbina, que esse ano não vai andar no campeonato inteiro, mas vamos trazer esse período para as internacionais. Está me ajudando aqui muito no rádio, né? Vamos pra cima agora. Pegar a experiência de um pró vencedor, agrega demais. Bora! Espalha o pelotão na reta de largada do Autódromo de Londrina. Está valendo a temporada 2019. Todo mundo passando sem maiores problemas ali pelo trecho do estádio. O pelotão, como veem, bastante coeso ali pela reta oposta do Autódromo de Londrina. O Cássio Cortes vai buscando posição de ultrapassagem. O Gerson Campos já aparece na sexta posição. Olha a corrida de recuperação que vem fazendo o acelerado Gerson Campos. Considerando a classe GP nesse momento, temos o Rafael Semel em primeiro, Caê Coelho em segundo, Cássio Cortes em terceiro. É o décimo colocado geral por Cássio Cortes. Já passou pelo Rodrigo Helga. Gerson Campos já assumido. A quinta posição geral na prova. E que corridaço faz o Cássio Cortes, né? Já vai pra terceiro lugar. Ele que largou lá de último. Você vê o carro do Cássio Cortes, o carro pelo nove. Temos a bandeira amarela, o safety car na pista. Os cinco primeiros colocados, eles vão apontando na reta para o Rafael Semel, que é o líder da classe GP, Cássio Cortes. Tem de passar pelo Franco Pasquale, que é o sétimo colocado geral, que é piloto da classe pro. Pra ele, Cássio Cortes, poder pensar em vitória na GP. Gerson Campos, você viu? Foi detentado, pra cima do carro matado. Cássio, viu a quarta posição. Ele que largou em nono, Gerson Campos, já de olho no pódio. Se ele alcançar o Vinícius Kongo, se ele partir pra cima, se conseguir uma ultrapassagem sobre o Vinícius Kongo, vai comemorar um pódio histórico. Ele que é o atual campeão da Sprint Race Brasil, Gerson Campos, de nono pra quarto por enquanto. Ali você vê o Cássio Cortes, já como líder da classe GP, carro número 9 do Cássio Cortes. Não sei ficar com a luz acesa, hein? Não vai tirar o time, não. Ele vai trazer os pilotos pra bandeira quadriculada. João Rosati vai comemorar mais uma dele na classe pro. E o Cássio Cortes vai comemorar mais uma dele na classe GP. Fato é que aí temos a bandeira quadriculada. Cadê o carro 09? Passou lá o Cássio Cortes. É sexto colocado geral. Comemora também mais uma dele na classe GP. Que corrida do Cássio Cortes. Maravilha. Maravilha. Parabéns, não. Tô enxergando um abraço pra ele, moleque. Ah, cara. Você falou que eu subi no pódio. Parabéns. Caralho. Ó, o Mike aqui, foi meu meca nessa etapa, vou botar na pessoa dele aqui todos os mecânicos antes pra gente reforcer, mano, muito obrigado, cara, muito obrigado. Eu dei muito trabalho pra essa galera, viraram duas noites consertando o carro, o carro funcionou que nem um relógio, então muito obrigado aí, eu sei que foi um sacrifício grande, eu tô todo dolorido aqui, mas o carro não tá, então valeu demais, galera. Ficar sentado aqui não é recomendar um capô de fibra, mas tô cansado, viu? Fiquei encaixotado ali um pouco na largada, coisa de corrida, vindo de trás você tem que evitar o máximo de toque, de erro, mas o carro acendeu agora, o que faltava eu acho que eles conseguiram fazer, consegui virar ali no segundo do líder, então agora acho que é pegar um pouco mais a mão e ver se a gente consegue um pódio nessa segunda, agora partindo de sexta, mas foi muito prazeroso, muito divertido. E aí está a bandeira vindo, dispara o pelotão na reta de largada do Autódromo Internacional Ayrton Senna. Gerson Campos que é o atual campeão da Sprint Race Brasil, boa briga nesses primeiros momentos, na segunda prova na etapa de Londrina. Passa GP que tem o Luciano Sangirola ali na segunda posição, Léo Torres em terceiro, Cássio Cortes em quarto. Tem o Cássio Cortes ali colocando uma pressão em cima do Luiz Arruda. Esse é o atual campeão da Sprint Race, Gerson Campos fez uma corridaça, o Gerson Campos na manhã de hoje está dando a posição para terminar em quarto. E o Safety Car vem para a pista, reagrupando todo o pelotão da Sprint Race Brasil. Aí está o reinício de disputa. Primeiros colocados são piloto com 16 anos de idade. Vai faltar espaço! Aí era a bola cantada, mas rodando Dante Vibra, passa Vini Kong, passa Pedro Lopes, passa Gerson Campos, passa Bruno Spelebski, o Natan vai ficando, Vini Kong assume a liderança, vem para cima também o Pedro Lopes. Para tentar a segunda posição faltou espaço de novo. Gerson Campos é o segundo, Bruno Spelebski é o terceiro. Vai acontecendo de tudo na Sprint Race Brasil. Olha aí o Cássio Cortes lado a lado com o Franco Pasquale na descida do oeste da caixa d'água. Número 28 ele tem um segundo e dois décimos de vantagem sobre o Gerson Campos. Já zerou o cronômetro e na próxima passagem por aqui eles vão dar início à última volta de corrida. Ele começou o fim de semana praticamente fora da briga. Todas as dificuldades que se pudesse imaginar. E agora vem com a segunda posição. Aí está a bandeira quadriculada para ele. Para Vini Kong comemorar Gerson Campos passando a segunda posição. Vini Kong comemorar Gerson Campos. Ainda está a peção para os acelerados. Olha isso. Está muito bom os acelerados. Valeu, querido. Nossa, o segundo lugar que valeu por uma vitória, assim, de longe. Muito legal, a corrida é muito pegada. O pessoal deu uma enroscada ali na esquerdinha e eu consegui ter um timing bom. Botei por dentro, fui feliz, já ganhei duas posições de uma vez. Foi demais, talvez desse para brigar pela vitória aí no final, mas estava tirando uma diferença pequena. Parabéns para o Kong, que conseguiu ser muito cerebral também e não cometeu nenhum erro. Foi perfeito, foi sensacional. Valeu. É, Gerson Campos, do inferno ao céu dessa primeira etapa da Sprint. Paguei em últimas duas, consegui um P1 e um P2. Nuno Craço sai daqui líder do campeonato, mas você sai desse líder. Você está parecendo um camarão e está parecendo um inferno esse calor aqui, porque a gente passou muito calor no cockpit do Sprintão, mas olha, valeu a pena. Vocês viram aí todas as dificuldades que você teve. Tivemos uma estrela também. A galera da Sprint foi demais no teu carro, botou o carro enquanto suja de andar de forma competitiva. Deram muita atenção também na questão do balanço do meu motor e eu cheguei na corrida com o motor competitivo. Foi o que possibilitou aí, na primeira corrida eu consegui o quarto, uma segunda, o pessoal enroscou, dali enroscou, dali eu fui só no sapatinho. Segundão, sai o vice-líder do campeonato da Pro, mas já vi que o ano só tem eu de véio aqui. Vai ser difícil essa defesa de título, está muito forte o grid, 17 carros, 26 pilotos. Próxima etapa 20 de abril em Interlagos e todas as etapas da Sprint Race esse ano ao vivo em youtube.com.br. Isso é sensacional, galera, a gente conta com a torcida de vocês. Valeu demais, deixa o like aí, fica atento nas redes sociais que a gente vai passando os horários e datas das corridas. Levando tudo.